A festa da ONU Minhas irmãs Igreja da Cerebral Aos e a Ressurreição de Jesus, nosso Salvador Três dias passaram que Jesus enteraram E para ser humano, tudo esperança é acabado Apóstolos, o amigo Jesus, é sabatrista Mãe tem-lhe a partir da madrugada daquele primeiro dia de semana Sinales de um acontecimento novo e extraordinário De César Jesus encastamarras da sepulcro Jesus enganha a morte Suma que parava para ser amigos Jesus está vivo para sempre Apóstolos, mas também manga de outros gentes E discípulos, é olhar vivo E com grande alegria, é apontar na certeza Jesus é misteriano por dom e vida de Deus E na continuidade Que seja, que seja, que é o PANU FIANNER E que é que é o PANU VIVER Na o segundo caminho Em amante, que é o PANUM SANNO SANTO NIS Obrigado.